O Brasil registrou de janeiro a abril deste ano mais de 654 mil casos de dengue. Em Pernambuco, foram registrados, só nos quatro primeiros meses, um aumento de mais de 45% em comparação ao ano passado, nas notificações de casos suspeitos de dengue, zika e chikungunha. Em comparação entre abril e maio, o aumento ficou em 142%. Os números subiram de 4.219 para mais de 10 mil casos notificados. Mas os números podem ser maiores de acordo com especialistas, devido a subnotificações, ou seja, a pessoa fica doente, mas não procura atendimento médico. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco teve um aumento de 77% nos casos de chikungunha e de 33,9% nos casos de dengue. Através de algumas notificações, porque a gente só pode ver o índice que pode pedir apoio ao Estado, que o município pode arcar mais quando tem notificações. E muitos pacientes, eles não querem ir para o hospital, não querem fazer notificação, então não adianta. Então fica em casa e a gente levando a culpa, nada disso. Então, o que aconteceu, né? E quando a gente foi mais atrás, os ACS, os ACS atrás pedindo que notificassem que fosse ao hospital, então aí foi crescendo as notificações. Nazaré, pelas notificações que teve, Nazaré, ele foi beneficiado, né? Então aí se fez uma estratégia de como trabalhar o município, né? Como o que fazer. Então os mutirões, entendeu? Nos bairros, junto com os ACS, que é a gente com a saúde e os ACS, e também trabalho educativo em escola, em entidade, por aí afora. Outro problema que ajuda na proliferação do mosquito, são pontos de lixo que servem como criadouros para mosquitos da dengue. Um morador do loteamento Tamataúpi, em Nazaré da Mata, gravou este vídeo momentos depois que dispersou veneno na casa para matar os mosquitos. De acordo com o morador, está difícil conviver com tantos mosquitos na residência.